É, por que a Lívia saiu da TV Globo? Ai, meu Deus. Eu tô há quatro meses quietinha. Você respondeu várias perguntas. É, então, garotinho, o que que aconteceu? Eu tava na Globo há 15 anos, muitos anos, não no vídeo há 15 anos, no vídeo há 4, 5, e eu recebi um convite da CBF pra fazer o sorteio da final da Copa do Brasil. É, da final não, da semifinal, perdão. E aí me ligaram, falaram, Lívia, 10 minutos esse sorteio, vai ser coisa rápida. Eu sempre quis fazer futebol. Eu amo futebol. E aí me chamaram numa sexta-feira pra fazer segunda. Eu falei, ah, eu vou. Uma coisa meio ímpeto, assim, eu vou. E as pessoas falaram, foi pela grana? Não, eu nem sabia quanto eu ia ganhar. Eu fui porque eu achei que era uma oportunidade de apresentar um evento, coisa que eu nunca tive na Globo oportunidade de apresentar, nunca fiz teste piloto, não fui chamada. Eu falei, vou apresentar um evento que vai ser visto pelo Brasil inteiro, vai demorar 10 minutos ali, vai, eu vou. E eu ousei e fui. Mas aí houve uma... Sem falar com ninguém. Não falei, foi uma coisa rápida, só dada ali de sexta pra segunda. E você deduziu, CBF parceira da TV Globo. Deduzi, deduzi. Eu até pensei, ah, vou tomar uma bronca, assim, de repente, porque eu não falei isso na segunda-feira, né? Mas não... Eles foram mãos de ferro, sabe? Eu acho. Mas também, assim, não tô aqui pra... Não, aconteceu, eu acho assim, eu ousei e tomei uma resposta maior do que eu esperava, né? Não esperava a demissão. Então, assim, ah, por que eu saí? Porque eu fui demitida. É, mas porque eu fui fazer uma coisa que eu nunca tinha tido oportunidade dentro da TV Globo. E aí, depois, foi o sorteio da semifinal. E logo depois, já fora da Globo, veio o sorteio da final. E aí, de novo, a CBF me convidou. O presidente me deu uma camisa autografada pela seleção feminina inteira, com o meu nome. Eles ficaram muito sensibilizados com a minha demissão também. Então, assim, eu fiz uma coisa que... Eles se surpreenderam? Se surpreenderam super. Isso, com certeza. O Rodrigo. O Rodrigo, o próprio presidente da CBF, eles se surpreenderam, não esperavam. Tanto que até o comentário deles foi, pô, mas a gente faz tanta parceria. E já havia tido apresentadores do esporte da Globo que fizeram esse mesmo sorteio. A Bárbara mesmo cansou de apresentar. É, vários nomes, assim. Então, por isso que as pessoas falam, você sabia? Não, claro que não sabia. Eu não teria ousado tanto. Mas, assim, de verdade, sou grata a toda a minha história que eu construí lá dentro. Se houve uma tirania ou não, o que eu acho, já foi. Eu acho que eu tive uma linda carreira, aprendi muito lá dentro. E que bom que, olha só essa oportunidade de estar aqui falando com você, justamente porque eu tive uma bela carreira. E que não encerrou, né? Não é um ponto final. Não, não.